Então Jesus foi a primeira vitória que ele teve, eu sou filho de Deus, quando ele declarou que ele é filho de Deus, ele declarou lá diante da morte, né, diante de Lázaro, foi a primeira vez que ele declara a filiação dele, a primeira vez que Deus declara que ele é filho é lá no batismo, que veio a pomba, saiu uma voz do céu e falou, esse é o meu filho amado em quem eu me compraso, né, e depois Jesus, diante da morte de Lázaro, ele falou, pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas faz uma obra para que eles creiam que eu sou o filho de Deus, então ali ele declara a filiação dele, então cuidado com tudo que quer quebrar o teu vínculo com a igreja, o teu vínculo com a autoridade espiritual, o teu vínculo com a palavra de Deus, isso são ataques que querem romper esse elo de ligação, que é fundamental para que a gente continue na nossa caminhada cristã, amém? Quem quer quebrar essa aliança? A segunda, o segundo ponto de ataque a gente vê na perseverança na vida de Jesus Cristo é, versículo 5, tira a tua vida, tira a tua vida, né, você tá no meio desse deserto, você tá numa situação de privação completa, tira a tua vida, acaba com isso, nós nunca vimos tantas pessoas se suicidando, nós nunca vimos tantas pessoas dependentes de remédio contra depressão, me chocou muito no nosso último acampatins do ano passado, que é maravilhoso, é um momento único, né, você vê tantos adolescentes irem para um retiro espiritual na Fazenda Rinascer e buscar o Senhor, e você ministra, é um momento muito bonito, mas, no, no, encerrando a minha ministração, Deus me orientou para que eu orasse contra o espírito de morte, e eu até hesitei assim um pouquinho, porque eu falei, Senhor, essas crianças tem tudo 13, 12, só pode se inscrever até os 15 anos, então imagina, falei, é tudo 13, 12 anos, eu vou ministrar contra o espírito de morte aqui, eles nem tem problema na vida ainda, nem sabe o que é problema, né, na minha cabeça, e o Senhor falou, ministra, é direção do Espírito Santo, e quando eu ministrei, o altar lotou de meninas, principalmente meninas, e eu caí num choro assim, uma compaixão muito grande, porque algumas delas subiram no altar falando, já tentei o suicídio uma vez, já tentei duas vezes, eu penso todos os dias em tirar a minha vida, então isso é uma assolação que o inimigo quer interromper, como fez com Jesus, matar antes de nascer, então Deus tem coisas para gerar, Deus tem coisas para nascer através de nós, e quando que o diabo queria matar Jesus? Antes dele iniciar o ministério dele, com um pensamento desse, ué, se joga, se mata, também, na barriga não logo que nasceu, né, no senso, então a gente precisa saber como que a gente vai enfrentar, como que Jesus respondeu? Versículo 7, não tentarás o Senhor teu Deus, então, eu sou filho de Deus, 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que você seja tentado, além das suas forças, pelo contrário, junto com a tentação, ele vai te dar livramento de sorte que possa suportar, amém? Então, quando eu sou assolado contra a minha vida, contra a minha existência, esse não é um sentimento nem natural, tá? O natural do homem é você lutar pela tua sobrevivência, se você tem pensamentos de morte, isso é um ataque demoníaco para te tirar da tua perseverança, porque Jesus teve que ser perseverante do começo ao fim. Tem outras partes do ministério de Jesus que ele teve que praticar a perseverança, o caminho dele até a cruz, o caminho dele antes de ser crucificado no Getsemane, mas o estudo ia ficar muito comprido, eu vou focar só no deserto. Mas se isso despertou em você o desejo de conhecer mais, né? Estude esses dois momentos na vida de Jesus. Ele ali no Getsemane, que ele chega a suar sangue, ele estava num momento de perseverança extrema, lembra a primeira aula que eu trouxe o elástico? Né? E depois na cruz, que ele quase não conseguia mais carregar a cruz, se levantou uma pessoa para ajudar ele a carregar a cruz, mas ele teve que perseverar até o fim, né? E ia até o fim na missão dele. Então, a marca do ministério de Jesus nas nossas vidas, como é que eu posso dizer? A Bíblia fala assim, como é que as pessoas vão saber que você é filho de Deus? Quando você, quando as pessoas verem em você o amor de Deus, porque nele expressa. E o que que 1 Coríntios fala do amor? O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo padece. O que que o amor é no fim? Perseverante. Já viu alguém que ama desistir? Eu nunca vi. Que ama mesmo, eu tô falando, tá? Tô falando de interesse, não tô falando nada disso. Amor. É. Já viu alguém que ama desistir? Eu nunca vi. Ah, mas por que que a pessoa tá fazendo isso? Não tem porquê. É porque ama. Né? Então, a gente precisa tá cheio dessa palavra pra que a gente não tente contra a nossa vida. Apocalipse 2.10 fala assim, ser fiel até a morte e eu dar, tirei a coroa da vida. Eu amo esse versículo. 2.10. Ser fiel até a morte. Então, tudo que inimigo te tentar, pra que você seja infiel, você fala, eu sou fiel até a morte. Não tem, pra mim, não tem mais caminho de volta. Eu só tenho um caminho, uma verdade, uma vida é Jesus Cristo. Né? A gente não falou de Isaac lá na primeira aula, a gente não falou o que que Isaac fez. Garrou no pé do anjo e falou, não sai daqui enquanto você não me abençoar. Não vai de jaboque. Não vai de jaboque? Não é, Ete? Então, o que que é? Eu sou fiel ao Senhor até a morte. E Ele vai me dar a coroa da vida. Não importa o que vai acontecer. Não importa o que eu vou passar. A minha aliança com o Senhor é de fidelidade. Quando eu tenho alianças de fidelidade, eu sou perseverante. Porque a maneira que eu me relaciono com o meu Deus vai estar expressa no meu dia a dia. Agora, se eu não tenho uma relação com Deus, sabe aquele negócio? A criança, a maneira que a criança se relaciona em casa, você vai ver na rua como é que é? Não adianta você querer educar teu filho no meio do supermercado. Adianta? Não dá. Não é a coisa mais horrível do mundo? A mãe educa a criança nunca e depois na frente dos outros fica dando escândalo. Aquela famosa frase, a gente conversa em casa? Meu Jesus amado. Conversa nada. Conversa. Não, com as mães. Conversa. Conversa nada. Eu falo, faz o que você quer. Quando chegar em casa, a gente conversa. Não é, Paty? Vai me desobedecer? Quando chegar em casa, a gente conversa. O meu pai falava, a gente ia no carro fingindo que estava dormindo. Não é, Paty? Ou então, assim, você vai continuar? Você quer conversar no banheiro? Eu. Quer? Eu no banheiro. Quando o meu pai falava, a gente vai conversar quando chegar em casa. Eu e o tio ia no carro assim, fingindo que estava dormindo. Quem sabe ele fica com dó, né? Aí chegava em casa, ele falava assim, pode acordar os dois que a gente vai conversar. A gente fazendo aquela cara de sono assim, e o medo. Né, Paty? E o medo. Então, não adianta. Não adianta você. Se você não tem uma relação com Deus todos os dias, isso não vai estar expresso nas suas atitudes diárias. Na hora do vamos ver, você não tem. Por quê? Porque você não praticou, porque você não exerceu, exercitou, porque você não colocou em prática. E a palavra, ela é viva. Quem é a palavra? Jesus. E o verbo se fez carne. Então, triste das pessoas que não dão valor na palavra de Deus. Tem gente que só dá valor em milagre. E Jesus não falou que ele era o milagre. Ele falou que ele era o verbo. Ele falou, quer saber quem eu sou? Se encha dessa palavra. Conheça essa palavra. Use essa palavra como espada. Né? Então, ser fiel até a morte. A terceira tentação para que a gente saia do nosso lugar de perseverança é o quê? O diabo, ele quer ter o lugar da adoração na nossa vida. Quando a gente fala assim, o lugar da adoração, você pensa um altar com um capeta vermelho bem horroroso e você lá, ajoelhada, adorando o cão. Né? Aí você fala, ah, isso não vai acontecer comigo nunca. Como o Pedro, né? Quando Jesus virou para ele, ele falou assim, Pedro, antes que o gailo cante, você vai me negar três vezes. Pedro virou e falou assim, ah, senhora, isso comigo não vai acontecer nunca. Imagina, eu, Pedro. Pedro era o ignorante, né? Pedro era o ogro. Eu, Pedrão? Eu? Eu não. Eu acho que, ó, vou dar as porradas no... Vou chutar os outros. Mas eu te negar, tá louco. Só que ele não sabia o que ia acontecer, né? Aí Jesus foi preso. Jesus... E aí, ele, que era o Pedro, né? Pedro Pedreira. Pedro Pedreira. A hora que falaram, você andava com ele? Eu não. Eu não. É. Regou mesmo. Mas olha, ele fala como... Eu não. Mas por que que ele tá aqui? Ele é um dos discípulos. Eu não. Daqui a pouco o galo canta. Cô, Cô, Cô. E Pedro? Puts, neguei três vezes. Meu Deus. Fiz. Já era. Né? Teve. O Senhor... Ele encontrou no Senhor um lugar de perdão. Mas... Quando a gente fala assim... Que o diabo que é o lugar da adoração... Você pode pensar assim... Ah, eu... Vou adorar Satanás? Era o que me faltava. Só que como que a gente adora Satanás? A gente adora Satanás... Quando a gente coloca... As nossas problemas... No lugar da nossa adoração. Então tem gente que adora os seus problemas. Porque a pessoa fala o dia inteiro... Do dinheiro que ela não tem. Da doença que ela tem. É. Da dificuldade que ela passa. Ela fala o dia inteiro... Porque ela tá desse jeito... Porque ela foi injustiçada... Porque ela foi... É... Então o que que ela... O que que ela faz? Ao invés dela dar essa adoração... Esse tempo... Esse culto... O que que é culto? Aquilo que eu entrego à minha mente. Eu cultuo... Na minha mente. Eu cultivo na minha mente. Ao Senhor. Eu fico cultivando o dia inteiro... Esse demônio. Então eu... Cultivo o dia inteiro dores. Eu cultivo o dia inteiro mágoas. Eu cultivo o dia inteiro dificuldades. Eu cultivo o dia inteiro o mal. E aí o que Jesus respondeu? É verdade. Você que é a minha adoração... Jesus responde o que no versículo 10? Aqui ó... Somente ao Senhor seu Deus adorará. E só a ele eu vou prestar culto. Então nada... Sabe o que é esse prostrado me adorares? Quantas vezes um problema teu... Te colocou de cama? Quantas vezes uma notícia ruim... Te colocou prostrado... Chorando. Por quê? Onde está o teu Deus? O Noah, gente. O Noah está participando da... Qual é o tamanho do seu Deus? Então o Senhor falou assim... Olha... Você pode fazer comigo o que você quiser... Mas o meu culto e a minha adoração... Eu não te entrego. Eu perco a minha vida... Mas esse lugar é do Senhor. Não está aberto... Para a eleição... Para a votação... Esse lugar eu entrego só ao Senhor. E aí então... Ele falou o quê? Ele praticou... Guerra espiritual. Aí ele virou... E ele praticou o quê? Guerra espiritual. O que ele falou? Retira-te de mim, Satanás. O que quer dizer? Eu posso expulsar Satanás? Da minha cabeça? Posso. Eu posso falar... Quando eu estou sozinha no meu carro... E Satanás vem. Que a Elô falou que teve essa experiência essa semana. Ontem. Ela estava olhando no espelho... Satanás é ousado. Ele vem falar com a gente. Falou... Que antes... Aquilo gerava medo. Pavor. Porque eu vou te falar... Quando Satanás fala com a gente... Outro dia uma pessoa teve uma experiência muito séria. E desenvolveu até um pânico. Porque ela teve uma experiência espiritual de ouvir a voz de demônios. E aí ela falou... Mas como é que eu não sei se é a voz de Deus? Eu falei... Porque a voz de Deus gera paz. Mesmo que Deus fale para você... Você vai... Olha, agora você vai passar por um problema. Você tem paz. Porque você sabe que você vai passar com Deus. Ao contrário da voz de demônios. O que ela gera? Medo. E a Elô falou que ela... Quando ouvia aquela voz... Aquilo gerava um medo. Uma ansiedade. Um pavor. Então eu preciso ficar quieta. Eu preciso... E muitas vezes tem muitas pessoas que obedecem essa voz. Que falam... Se mata. Tira a tua vida. Por que você não faz isso? E aí a Elô falou que ela virou e falou assim... Dentro daquele momento... Fecha tua boca para trás de mim. E que aquele pensamento na hora... Que exemplo bom. Foi como acender e apagar uma luz. Estava morrendo de medo. Acabou de falar essa palavra. Foi embora. Então o que Jesus falou? Agora chega. Retira-te de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Então quando o diabo começa a falar... Ai, porque com você vai ser a mesma coisa que foi com a tua tia. Com a tua mãe. Com a tua avó. Que você vai passar por isso. Está amarrado em nome de Jesus. Para trás de mim, Satanás. E aí o que eu acho mais lindo de todo esse versículo é... Versículo 11. Quando a gente é perseverante no deserto... Que não é fácil. Os anjos... Você vai se alimentar da comida de anjo. Que horas que Satanás veio? A hora que Jesus estava com... Fome. 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 E ele resistiu mesmo com... E aí os anjos o alimentaram do quê? De um alimento espiritual. Cada vez que a gente resiste, nós somos alimentados pelos anjos do Senhor. Nós somos fortalecidos pelo anjo do Senhor. Cada vez que o diabo sai, vem os anjos para nos alimentar. Para nos suprir. Para levar a gente a viver milagres. Então, mantenha firme a tua posição. Não saia do teu lugar. Né? Então, aqui eu coloquei para vocês o quê? Se perseverarmos com ele, com ele também o reinaremos. Agora, se o negarmos, ele também nos negará. Cuidado com o dia do teu deserto. Cuidado para você não negar o Senhor no teu dia mau. Amém? Ali o Senhor foi alimentado. E Tiago 1, 2 fala o quê? Feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, ele recebe a coroa da vida. Que Deus prometeu aos que os amas. Por isso, segundo a Coríntios 4, 16. Por isso, não desfalecemos. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Ah, esse versículo, eu queria terminar com ele porque ele é maravilhoso. O homem interior, contudo, ele se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem, essas são eternas. Segundo a Coríntios 4, 16. Amém? Então o Senhor tem vestes de perseverança para entregar sobre as nossas vidas. E lá em Apocalipse, o Senhor fala sobre essa perseverança. Né? Então, ele fala o quê? Porque guardastes as palavras da perseverança, eu também te guardarei no dia da aprovação. Para experimentar o que é, os que habitam sobre, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, quando você guarda a palavra da perseverança, você está guardado pelo Senhor. Amém? Então, essa é a perseverança dos santos, que também você pode ler depois em Apocalipse 10, 13. E, qual é a hora que o Espírito Santo visita? Ele é derramado, lá em Atos 2. Qual foi a ordem? Vocês vão e quantos dias que os discípulos tiveram que ficar no cenáculo? Quantos dias? 40 dias. Então, olha, vocês se reúnam e perseverem nessa comunhão que vai vir sobre vocês um Espírito excelente. Depois de 40 dias ali reunidos, congregados, veio sobre eles o Espírito Santo de Deus. E é a primeira vez que o Espírito Santo se manifesta sobre a terra. Amém? Então, cada vez que a gente persevera na nossa comunhão, persevera na comunhão da igreja, persevera em vencer o nosso deserto, nós somos alimentados por anjos e recebemos o batismo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, essa é a nossa quarta aula. Quinta aula tem revisão para vocês. Amém? De tudo que a gente falou até hoje. E que você guarde o teu coração. E saiba que se você está sendo tentado em algumas dessas áreas, a vitória que o Senhor Jesus já teve na cruz, já teve no deserto, ela é tua. Então, não é uma vitória que você precisa ter sozinho na tua força. Porque às vezes na nossa força a gente fala, ah, eu não consigo. Mas você não está indo pelo teu braço. O que a palavra de Deus fala? Com ele está o braço da carne, mas com você está o braço do Senhor. Então, nós estamos indo com o braço do Senhor para enfrentar esse deserto. Porque foi o Espírito que levou ele para o deserto. Então, a vitória é garantida pelo sangue de Jesus. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Glória a Deus pelo nosso tempo de hoje. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Um beijo para todos vocês que acompanharam essa aula. Que Deus abençoe a vida de vocês. Cada um que colocou o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando agora. Abençoando a tua vida. E que você busque o desenvolvimento da tua fé. Que é um dom que vem de Deus.